Como prometido, hoje, mergulhando, mostrando a água em Arraial do Cabo e o que tem depois da Graçainha. A gente vai mergulhar além da Graçainha. A gente vai mostrar que tem lugares de mais de 10 metros de profundidade logo após a Graçainha. Então vem com a gente pra você aproveitar muita vida marinha, galera. Aê, Vanessa vai entrar na água, hein? Quanto tempo? Vamo que vamo, galera, que água linda. Uma, duas. Uma, duas. Três. Um. Três. Três. Um. Prazer, quatro! Cinco! Seis! Sete, mas essa conta como três! Oito! Nove! Nove, nove, galera! E agora, no mesmo local, o povo que tenta pegar a nossa câmera! Tchau! 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 Chegamos de frente à Graçainha agora, 17 tartarugas e esses peixes ornamentais todos que vocês estão vendo aí. E agora a gente vai atravessar aqui perto dessas lanchas, olha com a série de lanchas aí, ó. Aqui na Graçainha, e vamos mostrar o que tem além. Vamos lá! Pra galera que não sabia que a tartaruga comeu a água viva aí, ó. Comeu a dar água viva. Passeio de lancha aqui, galera, pra raiar o Cabo Frio, Buzzi, já sabe, contato nas descrições aí. Vou falar com a gente, a gente agenda pra vocês os passeios aqui também de lancha, lancha e jet. Agora aqui é pra passando em frente a Graçainha, ó. Vamos lá mostrar depois e a água tá sendo melhor. Bom, normalmente até o nosso mergulho de snorkel a gente vem até essa parte aqui da frente dos corais aqui. A galera que filma também que mostra pra vocês também. Por aqui em diante pra vocês aí. E aí Mais um polvinho. E aí eu quero chegar até aquela ponta ali, onde tem um paredão virado pra gente fazer uma descida mais fundo. É a lancha lá, ó. Da banana. Esse barulho que vocês estão escutando com a câmera dentro d'água aí, é o barulho do motor da banana. Eu acho que isso é das tartarugas que agora eu tô volando mais parte do fundo, mas aqui tô as tartarugas também, ó. Tranquilora, tranquilora. Bom, galera. Tchau. 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 Tá aí pra vocês, galera, o que tem depois da graçainha, deu pra dar o treininho, descer fundinho. Vamo lá, vou voltar e tenho que editar o vídeo pra vocês. Pra vocês terem gostado desse momento maravilhoso lindo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Dar aquele like E acompanhar os vídeos Mostramos aí os mergulhos na Rio dos Lagos Mostramos os passeios As praias, as trilhas Teve maratona de vídeo aí de Búzios Então tá aí pra vocês muito material interessante aí galera Então acompanha o canal São mais de 200 vídeos Faz aquela maratona antes de viajar Pra você conhecer tudo da região É o canal Casal Vicky mostrando tudo pra vocês galera Tá cansado, tá com frio já E aí E aí Tchau, tchau.